O amanhã não é garantido para ninguém E o presente desvanece num segundo Vamos fazer conta que é o último beijo Vejo o tempo a passar e não aceito Que não me dei a ti em cada mil segundos Hoje toda a luz me vive no meu peito Só temos uma vida para aprender Que no fim só quer quem já não tem Eu não sei se amanhã vai estar aqui pra mim Ou se eu vou estar aqui pra ti Hoje tudo, tudo, tudo Como se eu te fosse perder Hoje sei que não existe o amor perfeito Mas contigo sinto que já tenho tudo Olho para ti e vejo o primeiro beijo É que eu não te posso perder Sem antes te dizer Que és tudo o que eu quero Para poder viver E não preciso de mais nada, nada, nada Por isso vou dar-te tudo, tudo, tudo Só tens uma vida para aprender Que só faz falta quem te quer bem Eu não sei se amanhã vai estar aqui pra mim Ou se eu vou estar aqui pra ti Hoje tudo, 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 tudo Como se eu te fosse perder Não sei se amanhã vai estar aqui pra mim Ou se eu vou estar aqui pra ti Hoje tudo, tudo, tudo Como se eu te fosse perder Hoje tudo, 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 tudo Como se eu te fosse perder Hoje tudo, 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 tudo